e aí pessoal belezinha bom hoje eu tô aqui pra te dar uma super dica de uma gambiarra pra você poder utilizar o zoom na sua eco show 8 serviço já está disponível para usuários dos estados unidos são os únicos que conseguem usar ou se você mudar a sua conta por uma conta americana aí vai conseguir utilizar essa facilidade essa funcionalidade mas como não é o caso como a gente está no brasil eu sei que você tem aí muitas skills ativas muitas skills brasileiras não vai querer mudar sua conta pra lá né então bora lá que eu vou te mostrar passo a passo como fazer para poder usar o zoom na eco show 8 bom primeiro te mostrar que o serviço realmente não está ativo no brasil ok abrir o zoom este serviço de vídeo ainda não está disponível no eco show para procurar por outros serviços é só pedir para eu abrir a tela de vídeos ok a gente vai abrir a tela de vídeos e o que a gente vai ver somente a skill do prime vídeo da netflix e o navegador zinho ali com o youtube está vendo então realmente o serviço não está ativo aqui no brasil um detalhe importante que mesmo oficialmente o zoom nesse momento só funciona com a eco show 8 com a 5 e com a 10 não mas se você tem uma 5 e uma 10 aí tenta e depois volta vem aqui nos comentários e comenta com a gente tá bom bom eu dei uma super pesquisada no youtube não encontrei ninguém aqui no brasil dando essa dica então mais uma vez o canal do ricardinho net está aí na vanguarda está trazendo uma novidade primeiro do que todo mundo assim como eu fiz com a netflix foi o primeiro canal a trazer essa novidade da netflix funcionando aqui no brasil a oportunidade também de uma gambiarra então quem sabe né é o 1 começa a funcionar hoje o zoom para todo mundo mesmo sem usar essa gambiarra bom mas vamos lá deixa de mostrar a reunião funcionando você tem que falar a frase exatamente da forma como eu vou dizer senão não funciona ok entrar na reunião do zoom quer entrar na reunião minha reunião sim tudo bem tcharam olha o zoom abrindo vou fazer o seguinte eu vou esperar carregar vou iniciar a reunião olha que legal gente top demais né então ó já vale o seu joinha em carco dedão no joinha se inscreve no canal caso você não me conheça ainda belezinha vamos lá sou ricardo marques a toco aqui em cima para poder pegar os dados da reunião vamos lá voltar aqui pra reunião habilitar o meu vídeo aqui olha eu aqui e vou habilitar a câmera aqui também olha eu olha eu olha lá que legal bem bacana na gente olha só por ter trazido essa gambiarra que não vou explicar como foi que eu fiz porque eu tenho certeza que uma hora dessa que um monte de gente já tá já está indo embora do vídeo então só vou mostrar aliás eu vou mostrar como eu fiz mas não como eu descobri isso então bora lá que a primeira coisa que você tem que fazer é habilitar a sua agenda sincronizar a sua agenda da google com o seu aplicativo da amazon como é que você faz pega o teu smartphone é entra no aplicativo da toca nos três risquinhos ali no canto inferior direito depois vai até configurações calendário e aí toca naquele maizinho ali e configura a sua conta da google ok bom primeira parte já foi feita agora tem duas situações a primeira você é um anfitrião então você vai criar uma reunião ou ea segunda situação é você é um convidado e você tem um link para poder entrar nessa reunião eu vou primeiro te mostrar você criando uma reunião e colocando ela direto na tua agenda é da google e depois quando você não é anfitrião segue bom entramos lá criamos uma reunião demos o nome pra ela colocamos a hora papapá papapá e aí eu toco ali ó adicionar a google agenda nesse momento o que acontece é é a eco show ela já sincronizou com a nossa agenda da google e já tem a reunião salva que está pronta pra você acessar se você só tem um link da reunião o que você faz a gente tem que entrar na agenda da google agenda ponto google.com e aí você escolhe o você marca o dia ea hora da tua reunião o título da reunião ea lhe toca em adicionar local está vendo ali adicionar local coloca o link que você tem da reunião salvar e pronto mas tem um detalhe você só vai conseguir entrar na reunião pela eco show depois que a reunião começar pelo menos cinco segundos depois mesmo que a reunião esteja configurada para permitir que as pessoas entrem antes você não vai conseguir entrar você só vai conseguir entrar uns 10 segundos depois que a reunião começou que ela foi habilitada por exemplo horário dela é 14 30 você só vai conseguir entrar 14 31 5 10 segundos depois antes ela vai dar erro não vai te permitir entrar tá bom pessoal só faltou dizer que quando você for configurar pela primeira vez o zoom na sua eco show você vai ter que dar as permissões para que ele possa acessar câmera áudio ea mídia do seu computador como é no android e depois efetuar o login fazer o pareamento do zoom com a sua eco ok gostou da dica comenta embaixo deixe seu joinha se inscreva no canal também embora mas deixa você aqui na tela com outras três dicas de vídeos sobre assistente virtual da amazon que eu tenho certeza que você vai gostar super abraço até a próxima